E aí galera, esse é o meu perfil, meu nome é Djonga, queria mandar um salve aí pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família inteira, pro meu mano Djonga, pra meus amigos originales GEDV Tribo, Ceia, Don Cezão, Nicole, é só um momento, Solano Ervil, Paulo da Pineapple, é quem mais? Queria mandar um salve pro Fabrício FBC, queria mandar um salve pro Paulão, queria mandar um salve pro Maliv Beats, pro Slim Beats, e é isso aí, um salve pra Yasmin que eu amo muito, te amo Yasmin, salve pra Juia, salve pra todo mundo, é isso aí, não vou ler tudo senão vai demorar muito, valeu galera Um boy branco me pediu um high five, confundi com um high hitler, quem tem minha cor é ladrão, quem tem a cor de Eric Clapton é Clapton maníaca, na hora do julgamento Deus é preto e brasileiro, e pra salvar o país, Cristo é um ex-militar, que acha que mulher reunida é puteiro, machista, tá osso E até eu que sou cachorro, não consigo mais ruer, esse castelo vai ruir, eles são fracos, vão chorar até se não doer Não queremos ser o futuro, somos o presente, na chamada professora de espanteira negra, eu respondo o presente Morreu mais um no seu bairro, e você preocupado com a buceta branca, gritando com a preta sou eu quem te banca, assustando ela sou eu quem te espanca Mais que um beck bom, profissão nenhuma exige que analise pernas, sustentar a família exige que tu faça planos, dizem que sofri, duro como uma pedra Rasgam fácil, parecem feitos de pano, tô olhando da janela, sociedade escrota, caras que pagam de macho, com o pau na boca Bando de pau no cu, bando de pau no cu, nesse quesito serão premiados, ó com o cu Tô crítico igual o Cartoon do E-FIL, com esse Danilo Gentil, eu não vou ser gentil, te informando o Jornal Nacional, talvez por isso que me chamam de sensacional Tenho sido tão verdadeiro, que prefiro não usar ouro e não ser falso em nada Tem quem se caber no aviso, e tem quem chega longe de jangada Sensação, sensacional Sensação, sensacional Sensação, sensacional Firma, firma, firma Fogo nos racistas Sensacional Sensação, sensacional Sensação, sensacional Firma, firma, firma Fogo nos racistas Falo tanto de Deus e o diabo, é que vocês só enxergam 2D Dominei as peças do dominó, cantando em dó menor pra ser o sol maior Um artista versátil, portando o Versace Mas se quiser versar aqui, me cortar seu kit Moleque esfumando pedra, nós só lançando pedrada Consuma dos nossos craques, pra ver que craque não é nada É que tudo acaba em pizza Massa condicionada, nas bordas e sem recheio Mas creio que um dia passa, não sei o que é rap game Deve ser mais um videogame que eu não pude ter Meio que tá no ar Coisas que não se podem ver Estranho Tipo gente de pele clara se chama no de nigga Eles me lembram vikis Eu tô lembrando o tiga, melhor taiga Eye of taiga, estamos de olho Eye of taiga, eye of taiga, eu sigo de olho Olha eu olhando pros fascistas Igual Floyd, olha pro McGregor Se não entendeu o que eu tô falando Eu devo tá falando grego Sou reflexo da sociedade Reflexo virou matéria Os preto tá tão no topo Que pra bater só um caça da força aérea Seu time cometeu falta grave Nós resolve no tapa E meu disco é a prova Que se pode julgar o livro pela capa Sensação, sensacional Firma, firma, firma Fogo nos racistas Sensacional E sensação, sensacional Sensação, sensacional Firma, firma, firma Fogo nos racistas